50. Agora, lá vem, o comentário, a opinião de Milton Neves. Fala, Milton, muito bom dia. Meu amigo do Puro do Gato, diariamente necessário neste feriado, hein? Abraçando a Silvânia Alves, o nosso querido palmeirense, o Pedro Campos. Não. E não é que o Palmeiras virou ontem, eu explico. Muito bem. Enquanto isso, as organizadas do Corinthians repudiam o acerto com o Cuca, o novo técnico do Corinthians. Até quando, torcida organizada aí, que já deviam ser desorganizadas há muitos anos, há quanto tempo que elas vão mandar na direção do clube, hein? É um absurdo que ele, o nosso Cuca, seja muito feliz e que os outros treinadores chegando aí, o técnico que saiu, né, mas vai continuar na comissão técnica, o filho do Zé Maria, o Lázaro, é um cara de muito respeito, tá bom? Ou mais, na Vila Belmiro, algo muito chato, né? Porque o zagueiro Bauman, que é um nome bonito, fazedor de gol também, grandão, entenderam? Mas, ó, ele falou, resolvi negar e seguir a vida adiante, disse o Bauman sobre receber abordagem para manipular jogos. Pô, meu Deus do céu, isso não tinha acabado? Tá voltando a máfia do apito? Tá voltando aquele escândalo que a revista pra cá descobriu? Parabéns ao Sérgio Martins, o surdinho, que, segundo o Fábio Roxormani, grande jornalista brasileiro, de muita credibilidade, o surdinho que fez tudo isso, sozinho, entenderam? No mais, é isso aí, grande sexta-feira pra todo mundo e vamos torcer muito aí pra que o futebol brasileiro melhore. Agora, em matéria de feriado, o Brasil não ganha nada de Copa do Mundo desde 2002, né? Mas, em matéria de feriado, o Brasil é pentacampeão do mundo, sabe, duzentas mil vezes campeão do mundo. Um abraço pra vocês e até segunda! Abraço, Milton Neves, até segunda-feira aqui no Pulo do Gato. Bom fim de semana! Bom fim de semana!